O livro de João é o quarto evangelho de Jesus. Aqui, Jesus explicava palavras que são espírito e vida, que através dele poderíamos ter a vida eterna. Podemos concluir e aprender várias coisas em João capítulo 6, mas a mensagem principal é que Deus deu seu único filho para morrer por nós, derrotar a morte e nos dar a vida eterna. Eu sou Romildo, enfermeiro e projetista, e você está no canal Lugares Incríveis com Romildo Silva. Vamos iniciar mais um vídeo neste canal, e hoje vamos falar do tema Jesus, a verdadeira comida e a verdadeira bebida. É um prazer tê-lo aqui, peço que dê o seu like, assim o YouTube entende que, de fato, a matéria é considerável. Comente e compartilhe este vídeo ao máximo que puder. Peço que se inscreva antes de iniciarmos. É só clicar no botão inscrever-se, e não esqueça de ativar o sininho para as próximas notificações do meu canal. O conteúdo tem um nível muito relevante. Se você já achou interessante o tema, fica comigo até o final e não perca este conteúdo. Jesus, a verdadeira comida e a verdadeira bebida. É sobre essa verdade que iremos tratar neste vídeo hoje. O que é a comida e o que é a bebida? A comida, ela mata a fome. E a bebida, ela mata a sede. E Jesus, lá em João, capítulo 6, ele usa a configuração do pão e da bebida, configurando o seu corpo e a bebida, configurando o seu sangue. Ao longo deste vídeo, nós vamos entender um pouco melhor sobre o tema. Lá no versículo 48 de João, capítulo 6, diz Jesus, falando, Eu sou o pão da vida. Os seus antepassados comeram o maná no deserto, mas morreram. Todavia, aqui está o pão que desce do céu, para que não morra quem dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus, o próprio corpo de Cristo, ele é o pão eterno. E o seu sangue é a bebida, que é a bebida eterna. E lá no 52, continua a dizer, Então, os judeus começaram a discutir exatamente entre si. Como pode este homem nos oferecer a sua carne para comermos? Estranho, né? Como que Cristo oferece o corpo dele para comer e oferece o seu sangue para beber? São alusões do que pode acontecer, do que vem a acontecer, anos futuros, né? E continua dizendo aqui no versículo 53. Todo aquele que come a minha carne, bebe o meu sangue, tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquilo que eu iniciei no vídeo dizendo que a comida é feita para alimentar o corpo, para sustentar o corpo. E a bebida é para matar a sede. E aqui Jesus está dizendo que ele é a comida eterna. Que quando a gente se alimenta dele, jamais teremos fome. E jamais teremos sede quando nós bebemos o seu sangue. E lá no 56 diz, né? Aquilo que eu falei agora. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. 57. Da mesma forma como o Pai que vive e me enviou, e eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Este é o pão que desceu dos céus. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram. Mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Ele disse isso quando ensinava na sinagoga de Caparnaum. O que é maná? Maná é uma espécie de alimento que, quando Deus tirou o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho e Deus fez com que o maná caísse do céu. Tinha um horário certo para cair e o povo de Israel colheria. E ali Deus matou a fome do povo de Israel com este alimento. E hoje, espiritualmente falando, Jesus mata a nossa fome. Ele mata a nossa fome espiritual. Ele mata a nossa sede espiritual. E é necessário que nós comamos deste pão, que nós bebamos desta bebida, que é o sangue de Cristo, espiritualmente. Como? Você, como ele mesmo diz, como uma pessoa que questionou ele. Como que ele oferece, como que este homem oferece o corpo dele para comermos e o sangue dele para bebermos? Aqui hoje, nós podemos entender que é espiritualmente. Como nós iremos comer e como nós iremos beber aqui? Através da própria palavra de Deus. Quando nós nos alimentamos, lemos a palavra, cada versículo é o pão quentinho que desce do céu. Para alimentar nossa alma, para alimentar o nosso espírito, para nos fortalecer, para nos sustentar contra todas as adversidades, contra as lutas, contra as guerras, o desemprego, o desespero, a perda, esse é o pão vivo que desceu do céu que pode nos alimentar e que não apenas nos alimenta aqui na terra, para que nós possamos viver dias melhores aqui na terra, não. Mas é uma comida que nos levará eternamente para o céu, que nos elevará ao céu, juntamente com todos os santos que creem em Jesus. E lá no versículo 60, do capítulo 6, João, vai mudar um pouco da nossa história e é um pouco apelativa. Versículo 60 diz, Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram, Dura essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando que ouviram Jesus lhes disse, Isso os escandaliza? O que acontecerá se vocês viram o Filho do Homem subir para onde estava antes? Essas coisas escandalizavam, quando Jesus dizia que o corpo dele era alimento, e isso ele estava dizendo que é a busca, o alimento que nós buscamos em Deus, é o nosso próprio alimento, é o alimento da nossa alma, do nosso espírito. Quantas vezes nós nos encontramos em doenças espirituais, emocionais, de tristeza, depressão, de angústia, de desespero, e muitas vezes essas doenças emocionais, elas manifestam em nosso corpo, com ansiedade, com medo, aqueles que sofrem da depressão, mutilam o seu corpo, cortando o seu corpo, dentre outras questões relacionadas a este tema. E continua dizendo no versículo 63, O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite, as palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. A própria palavra de Deus é Espírito e vida, e à medida que nós nos expomos à palavra de Deus, somos fortalecidos, somos salados, somos curados, somos libertos, e há um versículo aqui em João que diz, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por quê? Porque quanto mais nos conhecemos da verdade, mais a nossa alma é liberta dos enganos, das mentiras, e Deus está interessado nisso, que nós vivamos para Ele, que o aceitemos em Espírito e a verdade, para que nós possamos ter uma comunhão com Ele. Ele quer comulgar com a gente, com o ser humano, e Ele quer que nós também tenhamos comunhão com Ele. E no 64 diz, Contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio deles, quais deles não criam, e quem iria trair. Jesus conhecia o coração de cada um. Assim como Ele conhece o meu coração, e Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que é mentir, e o que é verdade dentro do nosso interior. E naquele tempo Jesus sabia que o povo escarnecia dEle, que o povo duvidava dEle. Assim como hoje também, muitos duvidam da palavra, muitos duvidam da existência de Jesus. E ao que eu vou dar uma pausa aqui na palavra, vou trazer algo para clarear um pouco a nossa mente. Por que a palavra de Deus, nós sabemos que ela é verdade? Porque os geólogos, os estudiosos, os arqueólogos, eles estudaram, e tem muitos utensílios antigos, que lá em Israel, e nas regiões próximas, nos países próximos a Israel, que comprovem verdadeiramente a existência do que a própria palavra de Deus diz. Através de quê? dos papiros escritos, os manuscritos antigos, guardados em vasos de barro, enterrados. Então isso foi uma forma de comprovar a existência do que a própria escritura diz. E não apenas uma pessoa que foi lá e escreveu algo, mas sim são escritos. A história é real, a história de Jesus é real, a Bíblia é real. E voltando aqui ao capítulo, ao versículo, melhor dizendo, 66, ou melhor, 65, não, eu vou voltar aqui o 64. Contudo, alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhes seja dado no Pai. E aqui em João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus é o caminho. Há várias estradas no mundo, há vários caminhos, mas Jesus é o único. É o único caminho que vai nos levar para o céu. É o único caminho que vai nos levar à verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu disse no vídeo anterior que está no meu canal, se você quiser assistir, é Lutando Contra Deus, Feticídio. Lá eu digo uma frase que é verdade, ela, que não é placa de igreja que vai salvar ninguém. Não é a placa de igreja A, B, C e D que vai nos salvar. E sim, Jesus. A igreja é o meio que vai nos ligar a Deus, que vai nos manter na busca e na presença de Deus. Mas não é a igreja do pastor Silas Malafaia, não é a igreja do pastor X, do padre X, não é a igreja, mas sim, Jesus. Religião não salva ninguém, e sim uma verdadeira comunhão, uma verdadeira entrega a Jesus. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não passarmos por ele. E continua dizendo, lá no 65, e prosseguiu, é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado do Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos doze, olha aqui, tremendo, aqui é onde que é o fogo da aprovação, se você quer realmente Jesus ou se não quer. Jesus perguntou aos doze, vocês também não querem ir? Por que ele disse isso? Porque os discípulos estavam abandonando Jesus. Muitos discípulos abandonaram Jesus. E lá no versículo 68 diz, Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Jesus tem a palavra de vida eterna. Há muitos caminhos que falam de paz, há muitos caminhos que falam de religião. Mas é tudo passageiro, é tudo momentâneo, é muita mentira. Mas Jesus é a verdadeira paz. Jesus não é um peso, não é um fardo. Quando nós o aceitemos, quando nós entregamos as nossas vidas a ele, as coisas mudam. Eu não vou ser hipócrita. Jesus não nos prometeu o mar de rosas, que tudo seria fácil se nós seguíssemos ele. Ao contrário, Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me, porque o fardo é pesado. O fardo, o jugo é pesado, mas Deus pode aliviar, Ele pode arrancar o peso das nossas costas, o peso do pecado, da gritaria do mundo, da pressão que estamos sofrendo diariamente. E Pedro diz, Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o santo de Deus. Então Jesus respondeu, Não fui eu quem os escolhi, os doze? Todavia, um de vocês é o diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simões Carioles, que embora fosse um dos doze, mais tarde que o venia a trair. Judas o traiu. Quantas vezes nós nos encontramos no lugar de Judas, dizendo, Senhor, eu te amo, eu tenho Jesus, Jesus é o meu salvador, mas muitas vezes, ó, de boca pra fora, porque a palavra diz que nós falamos que está cheio dos nossos corações. aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro, e qual tesou tem sido hoje que está no teu coração? Muitas vezes, nós temos a ideologia de que a idolatria é um pouco pesado para falar, muitas vezes, o próprio crente, ele fala que a idolatria é a religião, o X, que aceita a imagem, que tem a imagem. Diante da Bíblia, errado, sim, é, o que é bíblicamente errado, que não se proste diante de nenhuma imagem, mas também, há outras, outros deuses que nós, nós, é, levantamos altares em nossos corações com o dinheiro do Deus, o Deus do dinheiro, o Deus da mentira, da fofoca, da intriga, da confusão, da maledicência, é muito difícil o ser humano ver um prosperar quando sabemos do salário do outro, queremos invejar, e isso não é de Deus, não provém de Deus, essa ideia maligna, é satânica, e Deus não está presente. E Deus, Ele quer nos ensinar que Ele é o pão da vida, quando nós temos Jesus, nós temos tudo, e quando Deus está apenas numa oração de distância para nos ouvir, você sabe por que que Deus não está te ouvindo, é porque Ele está querendo que você se alinhe com Ele, alinhe-se com Ele, e Deus vai te mostrar o caminho, o verdadeiro caminho que você deve andar, há vários caminhos, esse caminho leve para Deus, esse caminho Ele fala de Jesus, esse caminho fala de paz, ah, vou nesse caminho que está falando de paz, não, e qual o caminho que está falando que a verdade e a vida, isso aqui, isso aqui basta, é a verdadeira comunhão, religião não é você ir lá, Deus não é a favor da religião, de você ir lá e fazer o ritual e pronto, ir para casa, opa, eu fui lá, já bati meu ponto, beleza, ok, não, ir dentro da sua casa, dentro do seu lar, Ele quer que nós tenhamos comunhão com Ele, Ele quer que nós tenhamos uma comunhão com Ele, uma comunhão íntima, lendo os salmos, orando, agradecendo a Deus pelo dom da vida, você pode pegar uma pessoa, não estou rotulando uma pessoa só, isso é para você, para mim, faz a diferença, faz um teste contigo mesmo, leva um mês orando, buscando a Deus, não por interesse, mas buscando a Deus de fato, se Deus não muda a sua história, eu fico horrorizado quando eu entro no Youtube, quando eu entro nas minhas redes sociais e tem uma live, o pastor, o irmão, o missionário X, eita, esse Deus é usado para a glória, não, as promessas de Deus estão aqui, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, está aqui, no Salmo 23, nós podemos abrir os nossos lábios e ler a própria palavra, que é a profecia, está aqui dentro da palavra de Deus, o Senhor é meu pastor e nada e me faltará, Salmo 91, 11, o Senhor dará ordem aos seus anjos a meu respeito, que oração poderosa é essa? É melhor nós orarmos, muitas vezes queremos correr atrás do pastor, queremos correr atrás da irmã, mas Deus quer que você ajoelhe os seus joelhos no chão, abra os seus lábios e clame por ele, para que Deus possa mudar toda a circunstância, Deus está apenas uma oração de distância, que não sejamos dependentes do pastor, da irmã X, ah, eu vou entrar naquele canal lá, porque aquele irmãozinho lá, ele é o profeta, não, entre em canais que falam da verdade, que te ensinem a buscar a Deus e que não seja dependente de homens, você tem que ser dependente de Jesus, ser dependente de Deus, Jesus, ele é o bom da vida, somente Jesus pode matar a sua fome espiritual eterna e matar a sua sede eterna, te levando para o caminho certo, para ter essa comunhão com ele, que essa mensagem possa mudar o seu dia, possa mudar as circunstâncias da sua vida, e aqui como Jesus falou, dura essa palavra, quem suportará essa mensagem? E naquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo, Jesus respondeu aos doze, vocês também não querem ir? Precisamos viver a verdade, precisamos viver aquilo que Deus quer para nós, vamos orar, Pai, em nome de Jesus, nos colocamos em tua presença neste dia, Senhor, que o Senhor possa mudar a nossa mente, a tua palavra diz que tudo que tiver que mudar, mude a sua mente, mude o seu coração, porque o nosso coração procede a saídas da vida e a nossa mente, ela pode nos enganar, a nossa mente pode nos enganar, mas quando nós nos deleitamos nas suas promessas, na tua palavra, na tua verdade, que é infalível, nós podemos conhecer e o Senhor pode sim nos levar através da tua palavra a uma transcendência em ti, que nós sejamos dependentes do Senhor, que nós possamos aviar os nossos lábios para declarar as tuas promessas e profetizar a vida sobre o deserto, dizendo, Senhor, eu profetizo, declaro que essa situação será mudada, será transformada, para a glória e para o louvor do teu nome. Muda, Jesus, a circunstância, a situação da Rússia e da Ucrânia, porque, fisicamente, as duas nações estão uma contra a outra, mas as demais nações são afetadas na economia, na cidadania, são afetadas em todos os segmentos, Pai, mas nós declaramos que haverá uma palavra de ordem que cessa essa guerra, que cessa todo o mal em nome de Jesus, porque este é o nosso papel, que o Senhor nos chama para orar e para abrir os nossos lábios, para que o Senhor possa fazer. Muda a nossa história, muda as nossas circunstâncias, Pai, que o Senhor possa nos abençoar hoje e sempre, que Deus possa te dar um dia abençoado, que você possa compartilhar essa mensagem com outras pessoas, ativa o sininho para que outras notificações a respeito do canal cheguem até você e assim que nós vamos levar a verdade. Jesus quer nos ensinar hoje, está nos ensinando que Ele é o pão da vida, como diz João capítulo 6. E quando as pessoas estão passando necessidade espiritual, não só física, de alimento físico, mas espiritual, se você não quer ir levar o Evangelho até as pessoas, que você possa me incentivar curtindo, ativando o sininho, se inscrevendo no canal que é muito importante, porque o YouTube vai ver que o canal é importante, relevante e vai indicar para outras pessoas vamos fazer uma corrente do bem, fazer esse canal crescer. Nós somos mais de 3 mil inscritos, glória a Deus por isso, nós vamos crescer a cada dia mais. Deus abençoe, até o próximo vídeo. Grande abraço e um beijo no coração. Deus abençoe.